Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal a mil por hora com o Rodrigo Matara Estamos chegando com mais um TBT, hoje é a quinta-feira, o dia da recordação O dia de a gente trazer uma história relevante, seja em duas ou quatro rodas do Brasil e do mundo E hoje a personagem em questão deste TBT é Made in Brasil, mais especificamente Made in Rio de Janeiro Eu vou contar pra vocês a história do primeiro protótipo de fato construído no Brasil Num tempo em que o esporte motor quando começou a ter uma certa relevância Isso foi lá por meados dos anos 1950 depois da segunda guerra A inspiração brasileira no automobilismo internacional era a Argentina, era o Uruguai Porque na Argentina e no Uruguai se corria em estradas, as chamadas carreteiras E os carros derivados de modelos dos anos 1930, mas com possantes motores Ford, Chevrolet V8 Eram chamados de carreteiras E eram esses carros com pneus bastante estreitos, mas com muita potência, mais de 300 HP Esses carros dominavam as pistas brasileiras nos anos 1950 e início dos anos 1960 Mas teve uma turma do Rio de Janeiro que pensou diferente A indústria automobilística dava os seus primeiros passos por aqui Já havia o Fusca e tínhamos, cortesia da Fábrica Nacional de Motores mais conhecida como FNME Por licença da Alfa Romeo italiana, a fabricação do modelo JK Uma homenagem ao presidente Juscelino Kubitschek Que em 1960 deixaria o poder entregando a presidência da República a Jânio da Silva Quadros Esse modelo Gran Turismo era equipado com motor 2.0 Era talvez o carro de passeio mais avançado do mercado brasileiro Claro, em contraste com os importados, os grandões importados Em fabricação nacional, mesmo que com licença italiana, JK Era um carro que impressionava Basicamente é como se toda a indústria automobilística dos anos 70 Tivesse carros tão poçantes e tão interessantes quanto era o JK JK impressionava muito Era um carro que podia chegar a quase 200 por hora de velocidade final Mas onde eu quero chegar É que Ailton Varanda e Mário Olivetti, que morreu em 2020 O Mário Olivetti Encomendaram a um artesão, o martelinho de ouro do automobilismo nacional Chamado Renato Peixoto Que anos mais tarde construiria com suas abeis mãos Um protótipo Num chassi de Fórmula 4 com o motor Roll by de Fórmula 3 Pra vocês terem a ideia do que esse cara era capaz de fazer Que era o Rapp 227 Mas antes do Rapp O martelinho de ouro Renato Peixoto Ele simplesmente modelou uma obra-prima Da engenharia automobilística brasileira E é sobre esse carro que a gente vai falar Esse carro foi construído com base de um JK batido O que é que o Renato fez? Com a ajuda do Ailton, do Mário E também de dois engenheiros da FNME Entre eles o Amil Cabarone Que também trabalhava na fábrica E na encolha Deu apoio para o projeto E também um cidadão chamado Scavone Nada a ver com o Antônio Carlos Scavone Que foi o responsável pela vinda da Fórmula 1 ao Brasil Mas esses dois extra-oficialmente Deram o apoio à empreitada desse protótipo Que demorou 25 dias apenas para ficar pronto Para a disputa da 6ª edição das Mil Milhas Brasileiras Em 1961 No Autódromo José Carlos Patti Então Autódromo de Interlacs Hoje José Carlos Patti, evidentemente Na pista antiga De quase 8 km de extensão E que tinha sido inaugurada em 40 Quer dizer, era uma pista de apenas 21 anos De implementação Foi feito o trabalho de funilaria do carro O entre-eixos foi mantido Mas as características originais do JK Foram completamente deixadas de lado Porque o Renato, obviamente Transformou o sedã Num carro de dois lugares apenas Como se houvesse dois lugares E reduziu o peso Do conjunto Em 350 quilos Para vocês terem uma ideia O carro não fazia curva Rodava que nem pião Sabe qual foi a solução Encontrada pelo Peixotinho E pelo Mário Olivetti Que era quem tocava Os testes do carro Para reduzir O número de rodadas Que eles davam Um saco de areia Como lastro De 60 quilos de peso Colocaram dentro do carro Enfiaram o saco de areia E o carro parou de rodar E aí viram Que a trapizonga Que a engenhoca Era boa o bastante Para poder vir Pau a pau Com as carreteiras Que eram favoritíssimas Absolutas Aquela prova De 61 das mil milhas O carro tinha A frente com O Coralfa Romeo A grade característica Do modelo JK Mas a traseira Tinha um lance Muito insólito Lanternas do Bel Air Do modelo Chevrolet Bel Air Que é um clássico Da indústria automobilística mundial E quando visto De diferentes ângulos Você não distinguia Traseira ou frente do carro Dizem que é por esse motivo Que o protótipo Teve o nome de tanto faz Mas também porque Quando fizeram o carro Se aperceberam Que ele não tinha nome E estava sendo testado E o Mário Olivetti O Peixotinho Falavam para as pessoas Tanto faz Nós estamos em teste Então qualquer uma Das versões Cabe Para você identificar O tanto faz Que foi o nome Que foi usado Para o batismo do carro Pintado de amarelo Com uma faixa central Em verde Para a disputa Das mil milhas de 61 E o tanto faz Brilhou na disputa Das mil milhas brasileiras Que acabou acontecendo Entre 25 e 26 de novembro De 1961 A dupla Ailton Varanda e Mário Olivetti Terminou em terceiro lugar Na classificação geral Completando 195 voltas Seis atrás dos dois primeiros colocados Em segundo terminou Um FNM JK original Preparado para Christian Bino Reis E Chico Lande Olha só Que lendas Que guiaram Esse carro O saudoso Bino E o incrível Chico Lande Os vencedores Foram dois gaúchos Orlando Menegas E Ítalo Bertão Reza a lenda Que o antigo piloto Já falecido Zoroastro Avon Disse numa entrevista Que o Ítalo Bertão Intimidava Os competidores Na frenagem Do mergulho Interlagos Apontando uma arma Na cabeça Dos seus rivais Isso mesmo Ítalo Bertão Levou um trabuco Para poder intimidar Camilo Cristóforo José Asmus José Gimenez Lopes Será que o Ailton Varanda E o Mário Olivetti Viram o trabuco Do Ítalo Bertão Em algum momento Na pista de Interlagos Provavelmente não O problema do Bertão Era com os seus rivais Do Rio Grande do Sul E com alguns pilotos De São Paulo Que também dispunham De carreteiras Tão fortes Quanto a dele Que acabaria Por vencer A sexta edição Das Mil Milhas Brasileiras Em 1961 Não tem como Não rir Diante do inusitado Dessa história E o Zoroastro Avon Falou isso Numa entrevista A Noto Esporte Foi pro Zampa Se é verdade Ou não De fato Eu já não tenho Como confirmar A veracidade Porque o Zoroastro Avon Morreu Como eu acabei de falar E se tratando Do Zampa Algumas coisas Eram meio Fantasiosas Mas Toda História Tem seu fundo De verdade Ainda mais envolvendo A eterna rivalidade Gaúchos e paulistas No tempo das carreteiras E é bem provável Que o Ítalo Bertão Tivesse sacado a arma Para intimidar Os seus adversários Em tempos Em que o automobilismo Era romântico Eu não duvido Absolutamente nada Mas enfim A estrela desse vídeo Foi o pódio De Ailton Varanda E Mário Olivetti Com o Tanto Faz Que foi transformado Depois em carro de rua E depois não se soube Mais do paradeiro Renato Peixoto Mário Olivetti Ailton Varanda Onde vocês estiverem Que contribuição Valiosa Vocês deram Para o esporte a motor Para o automobilismo Brasileiro Redefinindo O conceito De protótipo Saindo do foco Da carreteira Pensando fora Da casinha E trazendo um carro Que fez um resultado Magistral Numa corrida Tão difícil Num autódromo Ainda tão incipiente E cheio de buracos Como era o autódromo De Interlagos Nos anos de 1960 É isso aí gente A demand A gente volta Sigamos em frente E você Dê o seu like Curta Compartilhe Ative as notificações De conteúdo Mande pics Mande superchat Dê o seu valeu E contribua Para que o canal Continue crescendo Já atingimos Meio milhão De visualizações Já somos quase 9.300 inscritos Foguete Nunca dá ré É isso O TBT volta Na próxima quinta-feira Tchau, tchau 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 Tchau